O que foi a temporada positiva? Acho que foi uma temporada positiva, julgo que, tendo em conta todas as mudanças que foram feitas a nível de novo staff, novo treinador, novos jogadores, foi bastante positivo, ganhamos a Taça da Liga, tivemos a disputar o campeonato, apesar de não termos começado bem, que é normal, quando há um projeto novo, conseguimos nos aproximar dos lugares de cima, e tivemos ainda a possibilidade de disputar o primeiro lugar, mas infelizmente não conseguimos agarrar a primeira posição, qualificamos-nos para a Liga Europa, que é sempre positivo e importante, e julgo que o trabalho está a ser desempenhado, é um trabalho que é motivador, deixar as portas em aberto para a próxima temporada, fazer mais e melhor, e tentar fazer o melhor possível na Liga Europa. As minhas expectativas, tendo em conta a nossa qualidade, e por termos já feito também uma pré-época em Espanha e na Turquia, contra boas equipas, equipas que já têm mais anos nestas competições internacionais, o nosso desempenho foi muito bom, lógico que temos consciência, que há sempre aspectos que temos que melhorar e temos que continuar a crescer enquanto equipa, mas podemos ter uma palavra a dizer, certamente que não será fácil, não podemos dizer que será uma prova fácil, mas temos a motivação do nosso lado e a ambição, que isso é muito importante. A nível pessoal, acho que foi uma temporada boa, acho que sinto-me de consciência tranquila, sinto que tudo o que fiz, fiz com alma e coração, entreguei-me totalmente a este projeto, à equipa, joguei várias posições e sempre tentei dar uma melhor em prol da equipa, na segunda parte do campeonato, tive a oportunidade inclusive de fazer alguns golpes, não muitos gostaria de ter feito mais, mas considero que foi uma temporada boa para mim, e é como digo, espero para o ano, as coisas possam correr igual, se possível ou ainda melhor. Nas férias não vou fazer muito, porque como tive a minha filha em janeiro, só tem 4 meses, não estou a programar viajar, também para aproveitar ao máximo o tempo que vou passar em Portugal, porque vou regressar a Portugal, vou aproveitar para fazer o batizado da minha filha e passar o maior tempo possível com as minhas famílias e amigos. Obrigado. 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 Obrigado.